Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vou mostrar aqui pra vocês mais um desafio aqui como descobrir aqui ó, desafio 14 dias de verão, você vem aqui ó, cadê ele tá? Aqui ó, esse, vascula e patinho de borracha minúsculo no local oculto da tela de carregamento resgate boom de verão, bom, vamos lá achar esse negócio, vou mostrar pra vocês aqui a localização exata desse desafio aqui, não é muito simples não, vou mostrar pra vocês onde está assim como eu estiver decolado eu volto muito bem, muito bem, estamos voando, estamos voando e é coordenada galera, fica pra cá tem que pular logo aqui porque tá longe pra caramba, fica aqui ó fica aqui, e 9, por ali, naquela região ali, vamos cair lá e vamos ver juntos aqui mas enquanto eu estou caindo não esquece de me seguir no twitter, facebook, se inscreva aqui no canal e é isso ai, se inscreva e ativa o sininho e não serve pra nada, ativa ai, a gente fala pra você ativar o sininho mas cara não serve pra nada esse negócio, subscrito um monte de canal aqui e tá tudo ativado eu não recebo notificação de nada, 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 a gente se quiser bom, mas vamos lá, vamos cair ali e mostrar pra vocês onde é que fica vou mostrar pra vocês aqui onde é que fica ó, fica aqui galera, fica bem aqui ó, vamos cair aqui e tentar descobrir porque é a tela de carregamento né, então a tela de carregamento só aparece quando você cai não é nessa árvore, não é nessa árvore a pimenta aqui pra você ficar mais vermelho, ué, pegando fogo, on fire aqui o patinho de rocha é cheio, uou, show de bola, muito fácil viu fica dentro, na verdade não é dentro da árvore não, é dentro da banheira que tá aqui então beleza, se você gostou desse vídeo, vou só confirmar a localização aqui pra vocês e 9, e 9 não, e é quase 10 né é 9, é 9 quase 10, bom, se você gostou do vídeo se inscreva aqui no canal, não esquece de deixar seu like não esquece de compartilhar com a galera, não esqueça também de me seguir nas redes sociais falou, valeu galera, um abraço, até a próxima dica de fortnite, valeu, fui tchau tchau tchau